Bom dia, Demental, bom dia, amigos do Vale de Ivaí, amigos de Novos da Economia, a população toda de Novos da Economia, e vocês da Rádio aí, pra abrir mais espaço nesse momento, que a gente tá precisando de um aviso pro povo, né? Então, tô conversando com vocês, tá na satisfação. Ah, prefeito, nós tivemos a Caminhada Internacional da Natureza em Lunardelli, cancelada, tinha uma festa de igreja, na verdade, da Santa Casa, lá de Rosário do Ivaí, evento também foi cancelado, outros eventos aqui na região, que também foram prejudicados pela chuva, como o rodeio lá do município de Marumbi, e é claro que teríamos uma festa muito bonita aí no município de Novos da Economia, mas o temor é porque há previsão de muita chuva, né, prefeito? Com certeza, a gente também tomou essa decisão hoje pela manhã, com a Comissão de Festa e a Comissão de Associação de Funcionários, e decidimos também cancelar a festa aqui do frango, de vida ao tempo, né, também, porque a gente quer que a população seja bem atendida, tanto no estacionamento quanto dentro do recinto ali nosso de festa, né, que ela ia ter um show ao vivo também, e no pátio livre, no centro de evento, e pra que a gente não tenha... mês do sábado e do domingo, então a gente resolveu, a comissão resolveu, a cancelar, e cancelar também aquele leilão que era de gado do padre, que tinha um leilão de gado ali com mais de cem cabeças de gado, também foi cancelado, e agora a gente tá junto com o empresário da banda, que vinha tocar aqui, duas horas ele vai estar aqui no município, pra decidir uma nova data, e depois nós vamos estar anunciando essa nova data desse novo evento. O Polar, que eu até falava com o Dorival agora há pouco, ele até pediu pra comunicar aquelas pessoas que tinham doado, né, esses animais, que eles não vão passar recolhendo agora, até pra esperar marcar essa nova data, e aí recolher esses animais pro leilão de gado, né? Com certeza, já aproveitar a oportunidade que você tá falando sobre isso, né, que já você falou com o Dr. Dorival, é o pessoal que tenha doado o gado, que já tava recolhendo o gado, pra deixar pra nova data, que nós vamos estar avisando essa nova data desse novo evento, que daí eles fecham o gado na data certa, pra que não tenha nenhum transtorno. Agora, uma nova data pra festa vocês estão organizando, agora, isso causa um certo transtorno, mas o objetivo é fazer com que essa nova data seja escolhida, e que a, como o prefeito já disse, que esse evento possa acontecer aí pra comunidade, até porque a festa movimenta aí a cidade, as lojas, né, o pessoal gosta de se divertir, e a prefeitura vai realizar todo o esforço pra que o evento possa acontecer, né, prefeito? Com certeza, o evento vai acontecer na nova data, pra dar uma segurança pra população que vai visitar essa festa nossa, vai participar dessa festa. Então, a preocupação nossa é em estacionamento, no cidadão, no espaço físico, pro cidadão ficar, então, essa é uma preocupação nossa. Desde o estacionamento, onde é que vai estacionar o seu veículo, quando chegar na festa, pra ter uma segurança com o seu veículo, e uma segurança total com a população dentro do evento, pra que não tenha nenhum transtorno, pra nenhum cidadão. E aí, tá com a mídia de toda a região, com certeza, que vai vir aqui nesse evento. Então, a gente vai escolher uma data melhor. Dia, a próxima, no sábado não será, com certeza. Mas a gente vai, dentro do mês, escolher uma data que seja mais compatível, que tenha um tempo melhor, sem desculpa, pra que a gente possa realizar esse evento, que a tradição no município do Notaclomim não pode deixar de ser realizado. Prefeito, e sobre essa questão do evento, cancelamento, mais alguma observação que seria importante fazer nesse momento? Não, é pedir desculpa pra população por não realizar esse evento nesse momento. Claro que não é a gente que diz o tempo que vai ser, né? O tempo depende do lado de cima do homem lá de cima. E é só agradecer a população e o entendimento de cada um, e já convidar e ficar atento para a próxima data que nós vamos passar convidando. Prefeito, e lembrar também, até hoje a gente tava comentando aqui, aniversário aí da primeira-dama, Adriana, que tem feito um trabalho importantíssimo aí na assistência social, tem participado, inclusive, desses eventos, na organização desses eventos. Teve uma homenagem que a gente recebeu, enviada aí pelos servidores públicos do município de Notaclomim, e é importante esse reconhecimento também da comunidade, e é claro que o prefeito também envia esses parabéns aqui publicamente, né, prefeito? A gente sabe que a Adriana, ela tem o mesmo, é o mesmo jeito, as pessoas honestas, ela não tem uma cara de sorriso toda hora, o falso ele tem sorriso toda hora. A Adriana, a gente sabe aqui no Notaclomim, o tanto que ela tem esforçado para fazer as coisas, ela é durinha na queda, a maior pessoa honesta, ela é muito positiva e muito firme. Muita gente, às vezes, prefere outras primeiras-dama que a gente teve no município, que não fez nada com o município de Notaclomim. A Adriana vem essa... de primeira-dama com a comunidade, junto com a sua equipe, do CAC, todas as equipes do CAC aqui, tem feito um grande trabalho, grande coisa, movimentado a nossa terceira idade, movimentado jovem, movimentado com bairro, com vários cursos, todo dia, com a comunidade nova no município de Notaclomim, no CAC, em todo sentido, a equipe que ela tem, roda dela, que ela fala que até o pessoal fazia, ela é dura, mas as pessoas honestas e trabalhadeiras, ela é dura, ela é difícil, mas pra manter as coisas, é isso aí, não adianta ter um sorriso fácil e não fazer nada pra ninguém. Então, a vantagem disso tudo, a pessoa tem essa cara, tem o jeitão mesmo, assim, que pegar mesmo, tem um coração bom, a gente tem um coração, tanto ela na centro social, quanto a gente na prefeitura, então a gente tem, estamos honestos, não ficamos em bares, esquina, em casa de ninguém, futricando a vida dos outros, e falando, falamos as coisas verdadeiras e certas, então a Adriana merece esse aniversário, dá de parabéns, eu desejo, eu, o Nero, desejamos um feliz aniversário pra ela, o povo de Tacolomé, o amigo, a população da Tacolomí, dizer de coração, feliz aniversário, que ela tenha muita saúde, muita coragem, muita designação, e é paciência pra tocar a vida, e muito trabalho, porque tem que ser feito, ainda nesse mandato, ainda. Prefeitão, prefeito, obrigado aqui pela sua participação, a gente tá aqui sempre à disposição, tá bom? Eu que agradeço a você, Birimbau, e toda a equipe da Nova Era, pelo carinho, pela satisfação de ter, de conversar com a gente, botar tanto o município da gente, e divulgar tantas coisas do município nosso, para o Vale do Vais, para nós, é uma satisfação muito grande falar com vocês, obrigado. Obrigado, tem o prefeito Polaco da Paz, do município de Novo Itacolomé, participando com a gente, trazendo aqui as informações, e anunciando, o anúncio mais importante, é o cancelamento da festa de Novo Itacolomé, festa do frango e da banana, por causa do tempo chuvoso, essa previsão de chuva que tem, para o final de semana.